A Bíblia A Bíblia A Bíblia é a palavra de Deus Sederada no meio do povo Que cresceu, cresceu e nos transformou Ensinando a você ver o mundo novo A Bíblia é a palavra de Deus A Bíblia é a palavra de Deus A Bíblia é a palavra de Deus